Esse aqui é o Acesso Geral, hoje é terça-feira, dia de música no programa, vamos sambar muito, porque tem pagode aqui no Acesso, eu recebo hoje os meus convidados, o pessoal do Pagode VIP, daqui a pouco eles vão fazer um som bem gostoso pra gente, vai ser uma delícia, vamos sambar, vamos curtir, vamos se amar, porque pagode também tem essa, né, porque o pagode começa no Pará, e aí depois já vai no romance, já tem aquela coisa mais gostosa, a pegada, e aí já olha aqui, já faz um, e aí tudo bom, já joga um, né, então daqui a pouco, pagode VIP, vou conversar com eles também, eles são de Limeira, olha que máximo, acho que é a primeira vez que a gente recebe o pessoal de Limeira aqui no programa, a gente nunca recebeu, ninguém de Limeira, estão abrindo esse caminho agora para Limeira, olá Limeira, tudo bem com vocês? Não conheço Limeira, preciso ir pra Limeira, é bom Limeira? Caso não, eu quero saber de Limeira daqui a pouco, eles vão contar pra gente, tá bom? Amiguinho, rapidamente, redes sociais, vamos falar das redes sociais? TV tem todas, estamos em todas as redes sociais, a começar pelo nosso site, vamos começar pelo site primeiro, antes das redes sociais, tvajundiae.com.br, lá você pode assistir a nossa programação em tempo real, então, por exemplo, o pessoal de Limeira, que tá assistindo ao nosso programa, que não tem como assistir ao nosso programa, pode assistir pelo nosso live, é live lá no site, tvajundiae.com.br, tá bom? Coloca lá em tempo real, além de saber o que acontece na programação, o que acontece na cidade, e também você pode assistir ao programa, minha voz falhando, hein? Será que eu tô, eu acabei de fazer 15 anos, debutante, é, mas tá aqui, ó, e aí, voltando, ah, o programa, hoje eu tô uma coisa maluca aqui, esse calor que tá fazendo, não é? Só deve ser. Se você não conseguiu assistir em tempo real pelo site, você pode entrar no YouTube, no canal da TVE, é um canal super legal, todos os programas tão lá, são mais de 5 milhões de visualizações, agradecer a Kéfera também, que ter entrevistado a Kéfera foi uma ajuda, porque ela dá muito view, então, obrigado Kéfera, foi maravilhoso. Mas voltando lá, e o Fini, né, Bala Fini é um sucesso, eu nunca vi isso. Aquele vi da Tânia, da Bala Fini, não sei o que acontece, enfim, obrigado Bala Fini também. Mas aí você pode acessar, então, o nosso canal do YouTube, TVE Jundiaí, né, barra TVE Jundiaí, lá estão todos os programas, o acesso passou num dia, no dia seguinte já tá lá, pra compartilhar com todo mundo. Limeira, compartilha aí, hein, gente? Limeira, quero conhecer Limeira, vou pra Limeira. E ainda temos o nosso Facebook, ponto com barra TVE Jundiaí também, sempre falando o que acontece na cidade, o que é que vai ter na programação, o nosso Instagram também, que é TVE Jundiaí, lá você dá os seus corações e deixa a gente muito mais apaixonado por você. Olha, hoje eu tô uma coisa maravilhosa. O que que você tá olhando aí, carasso? Ah, o que que é isso? Começar o programa então de hoje? Pela primeira vez aqui no programa, eles são de Limeira, com vocês o som do pessoal do Pagode VIP. É isso aí, pagode VIP no acesso geral, é na pressão, música de trabalho, leva o título do nosso CD. Vamos cantar. Você gosta de brincar e comigo quer jogar. Você pensa que é assim, mas eu não tô mais afim. Vai ver como é que já conheço esse tipo de mulher, e não caio na besteira de me deixar. Se demole pode ver que eu vou na fé, mas que a zoeira pode crer que eu vou na pressão. Vamos cantar. A pulsação aumenta, o sangue ferve, não dá pra conter. E você parece não querer parar, é fogo, é desejo, é vontade de querer. Sem querer, dá medo só de imaginar. Foi você quem disse que não ia se apaixonar, agora tá gamada, tá nada. Não vem, não adianta que agora o bicho vai pegar. Vai pegar sempre. Pagode VIP, acesso geral, vem. Você gosta de brincar e comigo quer jogar. Ei, ei, ei. Você pensa que é assim, mas eu não tô mais afim. Vai ver como é que já conheço esse tipo de mulher, E não caio na besteira de me deixar. Se demole pode ver que eu vou na fé, mas que a zoeira pode crer que eu vou na pressão. Vamos cantar então. A pulsação aumenta, o sangue ferve, não dá pra conter. E você parece não querer parar, é fogo, é desejo, é vontade de querer. E sem querer, dá medo só de imaginar. Foi você quem disse que não ia se apaixonar, agora tá gamada, tá nada. Vem, não adianta, eu vou ensinar a galera de casa a cantar simples assim, ó. A pulsação aumenta, o sangue ferve, não dá pra conter. E você parece não querer parar, é fogo, é desejo, é vontade de querer. E sem querer, dá medo só de imaginar. Foi você quem disse que não ia se apaixonar, agora tá gamada, tá tarada. E você parece não querer parar, é fogo, é desejo, é vontade de querer. Sem querer, dá medo só de imaginar. Foi você quem disse que não ia se apaixonar, agora tá gamada, tá nada. Não vem, não adianta que agora o bicho vai pegar. É isso aí, aula de VIP na pressão. Bom, pagode VIP, este é Fabinho. Tudo bem, meu querido. Bem-vindo ao programa, finalmente conseguimos marcar, né, com vocês. Muito obrigado pela paciência, né. Boa, não, incrível. Que bom que vocês vieram a apresentar todo mundo da banda, então. Vamos lá. Vamos começar aqui, então, vamos pela ordem. Aqui. Gustavo. Gustavo, aqui também de Limeira? De Limeira. De todo mundo de Limeira mesmo. Não, só o Derley, nosso músico, que é de... Sumaré. Sumaré. Vander. Vander, aqui. Vander no... Ah, eu tenho medo de falar errado. Aqui é qual? Tantan? O que é Tantan? Que eu ouvi falar uma hora e não sei o que é, gente. É um instrumento que é um pouco mais grave. Mas não tá aqui? Não. Aí também é. Isso é o Tantan de corte em alguns lugares. Ah, é que eu nunca sei, então eu sempre pergunto, porque eu não, né. Aqui? Renato, percussão. Eu faço surdo, mas percussão em geral. Tá, aqui esse é o... Reco-reco. Ah, tô mais ou menos aqui, sabe? Esse também. É Vander? Esse é Derley. Ah, Derley. Derley aqui, gente. Vander é esse, Derley, nosso... Derley tá aqui atrás. Violão. 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 Ah, violão são scores. Vamos aqui todos. Jonathan. O Jonathan esqueceu de tirar o crachá, gente. Ô, Jonathan. É proposital. É proposital. É proposital. Ah, pra mostrar que é músico. Ele tá querendo dar uma moral. É. Querendo ganhar o patrão. Ah, tá tentando dar uma moral pra vocês? Querendo garantir. Que ótimo. Bem-vindos, então. É... Quanto tempo... Olha lá. Eu adoro o crachá, gente. Você sabe que aqui no acesso a gente tem crachá pra tudo também, né. A gente entra em todo lugar. É uma loucura aqui o programa. Eu tô falando sério. Dá risada, gente. Eu fico até mal com isso agora. Vai parecer que não. Né? Estamos aqui com o Limeira agora. É... Quanto tempo você tá de pagode VIP? Sete anos de pagode VIP. Sete anos? Graças a Deus. E você tava falando da música de trabalho, né? Você falou lá? É a música de trabalho, essa primeira que vocês tocaram? Essa música que a gente tocou foi a... É a música que leva o título do nosso primeiro EP. Tá. Se chama Pressão, que é essa música que a gente apresentou. E agora a gente acabou de lançar um novo trabalho, que é um videoclipe. Nós lançamos o nosso EP há mais ou menos um ano e meio, né? Exatamente. Exato. Com cinco faixas e essa foi a música que levou o título. Porém, a gente acabou de lançar um novo trabalho, que é um videoclipe, uma música só. Agora eu quero saber, esse EP tá onde? Esse EP tá nas redes sociais. E vocês não trouxeram aqui? Ou é só digital? É digital. Ah, só digital, não tem... Não, tem disco, acabou. Graças a Deus, acabou. Ah, que bom. Mas vamos fazer mais. Como a gente lançou ele há um ano e meio, a gente já começou a trabalhar um próximo. E foram mais de 6 mil cópias de CD que a gente conseguiu fazer a distribuição do trabalho de vendas também. Isso, muito bacana. Do nosso EP. Muito bom, bem legal. Eu tava pensando ali enquanto vocês estavam tocando, porque a gente recebeu um pessoal do Pagode também há um tempinho atrás agora, e a gente tem recebido muito pouco o Pagode, porque o acesso aqui a gente recebe todos os estilos musicais, eu acho que isso que é o legal do programa, a gente poder mostrar o trabalho de todo mundo, não importa se tá tocando country, Pagode, rock, rock clássico, eletrônico, não importa, aqui a gente abre espaço pra todo mundo. Só que eu senti que o Pagode veio meio que perdendo um caminho, assim, a gente não tinha mais bandas de Pagode que estavam vindo pra cá. E aí agora de novo voltou, e eu fiquei muito feliz, porque eu acho que é uma música incrível, brasileiríssima, né? Exato. Vocês viram isso também? Vocês acham que o Pagode também tava um pouquinho escondido, agora de novo ele deu uma despontada? Temporada, né? É sempre por temporada? Sempre no verão, muitos grupos dão uma queda, né? Isso é bom. Ficam somente os grupos que trabalham sério, né? Aí dá uma queda. Com certeza. Aí é frio, aí somente sobrevivem os grupos que trabalham corretamente, que tem um propósito. Agora no calor volta muita gente que quer tocar na beira de piscina, né? Ah, maravilhoso. Aí dá uma complicada, né? Mas o que eu fico pensando assim, a gente recebe muito sertanejo aqui no programa, né? Tem muitas duplas sertanejas hoje em dia, e aí eu me preocupo também, não pelo trabalho, ou de não mostrar o trabalho das pessoas, a gente quer mostrar pra todo mundo, mas de quantas pessoas também tão trabalhando e fazendo um trabalho e seguindo, e é tanta gente, é tanta gente que a gente fala, poxa, é um trabalho cansativo, né? Exato. Pra vocês que estão sete anos na estrada, como é que foi esse tempo todo de vocês? Ah, muita luta, né? Graças a Deus, a gente tá trabalhando bem, a gente vem numa crescente dos últimos três anos aí, graças a Deus. Após o lançamento do EP, que é o sonho de todo o grupo, né? Muitas portas se abriram, e agora com esse primeiro videoclipe, que era uma coisa que a gente também almejava alcançar, as portas se abriram mais ainda. Então a gente hoje não toca mais somente na cidade, consegue atingir outros lugares, devido ao trabalho. Aproveitando a deixa, o sertanejo realmente não tem como comparar, né? Que ultimamente deu uma despontada, né? Gigantesca, né? É a música, assim, que tá mais em evidência no momento. Com certeza o sertanejo, né? Não, é o que eu falo, o que me preocupa às vezes, é alguém, um cantor que não é do ramo do sertanejo, querer entrar nessa pra poder fazer sucesso. E aí eu sempre falo uma coisa aqui no programa, que é super legal, isso pra qualquer área, eu acho que se você não faz uma coisa que é de verdade, que você gosta, que você acredita, aí não funciona, né? Exato. Não flui, né? Não, não funciona. Tem que ser autêntico, fazer o que realmente gosta, né? Em todos os segmentos, desde um trabalho normal até musicalmente, principalmente música, né? Música é sentimento. Com certeza. Mas existe essa possibilidade, as pessoas mudarem de ramo pra apontar, pra pegar uma rabirinha, né? Uma brecha, né? Eu tava falando também no começo do programa dessa história de começar animado o pagode, e aí depois ficar mais romântico, aquela coisa da piscada, olha, eu não sei se dá piscada a mais, gente. Piscada é velho, hein? Meu Deus. Funciona, funciona. É, fazer aquele assim, ó. Na verdade, hoje em dia tudo funciona, né? Hoje em dia qualquer coisa funciona. Hoje em dia qualquer coisa funciona. Após uma garrafa, tudo funciona. Tem gente que não precisa nem da garrafa. Nem da garrafa precisa. Maravilhoso isso. O show de vocês também é assim? Mistura? Tem uma parte romântica, a parte mais animada? Como é que é? Tem que ter tudo, né, na verdade, né? A gente começa sempre, depende muito da casa, do clima, né? Mas a gente sempre costuma começar um pouco mais agitado. Dependendo do ambiente, a gente nem dá tempo de tocar as músicas lentas. É. Romântica. Porque senão a galera dispersa, né? Então tem que se adequar ao ambiente, né? O melhor horário pra um show de pagode, pra vocês fazem, é sempre fim de tarde, comércio de tarde, qual que é o horário? Eu não tenho muito horário. Porque geralmente tem isso, né? Sempre o sábado, fim de tarde, domingo, fim de tarde, tem muito agora show de pagode, que é gostoso. Mas hoje, pra gente, graças a Deus, não tem não. Qualquer hora é o horário. Antigamente tinha muito, domingo à tarde, né? Somente a sábado. Mas hoje a gente toca de partir das quatro da tarde até duas horas, três horas da manhã, cinco horas. Não tem problema não. Chamou, a gente tá indo. Não tem horário não. Muito bom. Daqui a pouco a gente vai passar a agenda deles também. Esse mês de novembro agora tem muita coisa boa. Tem o Face do pessoal do pagode VIP. É super fácil, é Grupo Pagode VIP, tá? No Face e também no Instagram. No YouTube também é Grupo Pagode VIP? Também. Mesma coisa. Grupo Pagode VIP, entra lá, é facinho, tranquilo. Já assiste o videoclipe novo deles, né? Exato. E a gente vai ouvir mais música agora. Vamos ouvir. O que a gente vai ouvir? Vamos ouvir, não sei dos seus planos. Também é música que está no nosso CD, música nossa. Vamos lá, então. Hoje tem o pessoal do Pagode VIP aqui no Acesso Geral. Hoje eu só volto pra casa, se for, com você. Parecia tão real Sonhei que a gente voltou Você estava tão bonita Com um sorriso encantador Pude ver nosso futuro Que era do jeito que eu sempre sonhei Tão lindo e sincero Com mais lindo amor De causar inveja a qualquer casal Acordei tristonho Não passo do sonho Mas decidi vou torná-lo real Por a melhor roupa E te procurar Vou chegar chegando Não vou avisar Não sei dos seus planos Nem quero saber Só volto pra casa Se for com você Pela melhor roupa E te procurar Vou chegar chegando Não vou avisar Não sei dos seus planos Nem quero saber Só volto pra casa Se for com você Parecia tão real Eu sonhei que a gente voltou Você estava tão bonita Com um sorriso encantador Pude ver nosso futuro Que era do jeito que eu sempre sonhei Tão lindo e sincero Com mais lindo amor De causar inveja a qualquer casal E acordei tristonho Não passo do sonho Mas decidi vou torná-lo real Por a melhor roupa E te procurar Vou chegar chegando Não vou avisar Não sei dos seus planos Nem quero saber Só volto pra casa Se for com você Pude ver nosso futuro Que era do jeito que eu sempre sonhei Tão lindo e sincero Com mais lindo amor De causar inveja a qualquer casal E acordei tristonho Não passo do sonho Mas decidi vou torná-lo real E te procurar Vou chegar chegando Não vou avisar Não sei dos seus planos Nem quero saber Só volto pra casa Se for com você Pude ver nosso futuro E te procurar Chega chegando Não vou avisar Não sei dos seus planos Nem quero saber Só volto pra casa Se for com você Muito bom, esse é o Grupo Pagode VIP Hoje no Acesso Geral A gente vai pro intervalo Mas antes eu preciso fazer uma coisa Paulão, não guarda essa câmera Paulão fez Eu vou ter que Não, gente, eu fui criado Volta aqui pra mim É sério Eu fui criado Assistindo Domingo Legal Viva Noite E aí eles fazem uma pan Uma passagem assim Que é maravilhosa Que é muito coisa de Viva Noite E Domingo Legal Eu vou pedir só pra vocês fazerem Um sonzinho de novo Pra o Paulão fazer essa passagem de novo Que isso aí é clássico De programação auditório Paulão, aquela que passa aqui, ó Que vai pegando o pessoal de baixo aqui E para Isso aí é clássico de Viva Noite Por favor Por a melhor roupa E te procurar Vou chegar chegando Não vou avisar Não sei dos seus planos Nem quero saber Só volto pra casa Se for com você E chega chegando Maravilhoso Obrigado Ai, o Paulão vai Eu tô pegando o Paulão pra aqui Você sabe que o Paulão A gente já brincou de bambolê Aqui no programa Foi maravilhoso É um clássico do Aça Geral já E agora a cena do Viva Noite Isso é Viva Noite, não é? Pô, eu assistia Viva Noite E aí era a moça do Bambolê Que ficava Agora que eu entendi Pera, é Viva Noite Bambolê, Paulão Agora eu entendi Tudo certo Vai, eu tenho um bambolê aí Vocês querem? Não É perigoso esse bambolê Fiz a pescoço, ó Maravilhoso Fiquei num dor de colo aqui Seguindo, daqui a pouco Tem mais pagode VIP Aqui no programa A gente vai pra um intervalo Bem rapidinho Mas a gente já volta Não sai daí Bem rápido Como eu used to Now Uh, uh, uh Na, 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 na Brigas, intrigas Segredo de nós dois Não tem mais clima Chegou ao fim E a culpa não é minha Eu tinha certeza de nós dois Mas não sabia Que um dia só iria fazer mal Para o meu coração Você vive sumindo, mentindo, saindo E eu fingindo que não sei de nada Pedia, repa, bebida, balada Eu me cansei da sua vida errada Não vai conseguir assim Estou afirmar pra mim Então se não é me convencer Toda hora que ele me falar Que você se queixa de mim Então parou aqui Sai, sai Não me merece Esquece de mim Sai Tá decidido Comigo é assim Eu vou ser feliz Sem você voltar a viver pra mim Vai e chora Se eu te encontrar Por aí Eu vou fingir Que eu nem te vi Vai e chora Parapapá 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 Vai e chora Parapapá 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 Parapapapá Mas não sabia Que um dia só iria fazer mal Para o meu coração Você vive sumindo E eu fingindo que não sei de nada Eu me cansei da sua vida errada E está funcionando pra mim Então você não vai me convencer Toda hora que ele me fala Que você se queixa de mim Então parou aqui Não me merece Esquece de mim Está decidido Comigo é assim Eu vou ser feliz Eu vou voltar Pra viver pra mim E se eu te encontrar Eu vou fingir Que eu nem te vi Vou terminar então Parou pra cima Vai chorar Vai chorar Chorar Parapapá 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 Eu estava contando também Que eu nunca fui pra Limeira Como é que é a cidade É uma hora e dez Aqui de Jundiaí Isso Mais ou menos isso aí E a cidade é legal Também tem um monte de bar Espaço pra vocês tocarem Tem bastante espaço pra gente Bastante bares Muito gostoso Eu particularmente 300 mil habitantes Isso 300 mil Que legal Cidade grande também Umas casas bacanas Que a gente sempre toca Muito bom Está convidado aí No nosso pagode Conhecer a nossa cidade Eu estou numa fase da minha vida De conhecer cidades Que eu nunca fui na vida A gente tem um Brasil Tão bom aqui Exato Tão cheio de oportunidades A gente não conhece nada quase A gente acaba não indo Eu não fui pra Porto Seguro Gente Como é que uma pessoa Que mora no Brasil Manda no Brasil É fã de Axé Nunca foi no Axé Moá Sei lá como chama Passarela do álcool Nunca fui aquilo gente Como é que pode funcionar isso Vocês tem um lugar fixo Pra tocar lá em Limeira Ou não Vocês tem lugares Que vocês variam Na verdade a gente toca Algumas casas Todas as casas Mas não temos um projeto fixo A gente tinha até Mais mudança A gente precisa sempre Estar atualizando A gente não tem Um projeto fixo Mais na cidade Nós tocamos em todas as casas O pessoal até convidar Conhecer as nossas redes sociais E acompanhar a nossa agenda Lá certinho Pois é Vamos até passar Tem um celular aqui Pode Faz o que quiser gente Quem é esse Fechou essa Ah foi você Aqui Deixa eu ver Vamos ver aqui Pode Por favor Olha a agenda Sensacional Vou até acompanhar aqui Gente Vai lá Chega lá Tá convidado hein Pode escolher a data Manda passar aquele louco Manda passagem aérea Vamos lá Nosso clube dia 5 Lá na cidade de Limeira Isso Essa festa é com Uma festa Com Eduardo e Rafael Grupo em cima da hora Exato Exato São também de Limeira São de Limeira Inclusive mandar um abraço Pro Eduardo e Rafael Que lançou um clipe Mês passado Chama Dito e Feito Um abraço rapaziada Tamo junto Parabéns pelo maravilhoso trabalho Estão convidados gente Eu falei de sertanejo Mas a gente adora sertanejo Tá Vamos trazer eles pra cá Traz eles pra cá Pra você Vamos lá Dia 6 Emporio Lucato Na cidade de Limeira Dia 11 Aniversário do nosso amigo DJ Negro Exclusivo Tá abalando a cidade Lá também Mas aí é fechado Esse evento Não É apenas o aniversário Comemorativo dele É na casa Na King Vai ser lá em Limeira Dia 12 Bar da Praia Que é onde a gente fazia O nosso projeto de quinta-feira Exato Bar da Praia é muito bacana Alô Alex Tamo junto hein Maravilhoso Ele vai mandando um abraço Pra todo mundo Maravilhoso Tem que fazer um merchan Se tiver um patrocinador Pode falar também depois Tá gente no final O Whey Proteia Sempre tem essas coisas Mentira Às vezes tem né gente Não sei Pessoal do Whey Dia 15 tá reservado É uma festa fechada Dia 19 A gente tá em Piracicaba Que é o aniversário da cidade Dia 20 É um projeto No H1 Bar No H1 Miscuibar Da cidade de Limeira Vai ser uma casa muito bacana E dia 26 Tá a confirmar Uma festa fechada também Isso é a agenda Por enquanto Normalmente Dezembro também tem Aqui também Dezembro também tem Esse 31 Réveillon Vocês tocam no Réveillon também? A gente toca no Réveillon Natal Lá em Limeira É mesmo? Exato Exato Onde a gente ganha mais? Isso Não é? Tem que aproveitar Bandeira 2 Bandeira 10 Bandeira 10 É maravilhoso Tudo tem um preço Tudo tem um preço O nome do clipe O nome do clipe É Web É Web O nosso clipe chama Web Web Participação da rapaziada Do grupo Presença de Campinas São nossos amigos Que máximo Eles já vieram aqui no Acesso A gente viu São sensacionais A gente tem uma amizade E acabou rolando Tinha uma vontade A música é do Elton Que é o vocalista Do Elton Um abraço pra ele Pro Bira Do Um Só Ideal São os compositores E a gente no clipe Fez essa participação E essa parceria com eles Ficou super bacana E inclusive Dia 26 do mês passado Eles fizeram pagode Numa quarta-feira Lá no H1 Que foi um projeto nosso No mês passado Pagode quarta-feira lá Grupo pagode VIP Grupo Presença Foi um sucesso total Muito bom Muito bom Gente eu agradeço a vocês Muito obrigado Um beijo pra Limeira Eu tava falando Não conheço Mas eu com certeza vou Pra Limeira Quero muito conhecer essa cidade Sejam sempre bem-vindos Aqui em Jundiaí No acesso Venham tocar aqui também Pela região Que vale a pena mesmo O som de vocês Valeu Obrigado gente Muito obrigado Vocês encerram Pode falar não Será um imenso prazer Estar aqui Queria agradecer vocês Pela oportunidade Não posso esquecer Que tem um integrante Que não pôde vir hoje Que é o fundador do grupo Que é o William Um abraço Casou o William também ou não? Também é casado Mas ele não pôde vir A gente já marcou E desmarcou umas 15 vezes Pra ele vir aqui no programa Um casa O outro morreu Voltou à vida de novo Uma loucura A mãe do outro morreu Fez a brincadeira do copo Doideira Mas enfim Eles estão aqui finalmente Chegaram aqui Então beijo pra Limeira Tem patrocinador? Querem falar? Tem, tem patrocinador Fala Acessórios cairosos Acessórios cairosos Acessórios cairosos Sempre ajuda a gente Obrigado acessórios Limeira Tsc Sport Club Tem escritório de contabilidade Contilex Tem bastante Obrigado a todos os patrocinadores É super importante isso O pessoal do Whey também Tem que ter Bom, enfim Tá encanado nesse Eu tô Não, porque sempre Eu queria agradecer Ao Carlos Eduardo Que é meu personal Que também cede Whey Protein Sabor Limão Sei lá Como que é a sua loucura Vamos Vocês encerram Tocando mais uma? Gente, um beijo Amanhã eu tô de volta Oito horas da noite Eu quero você aqui no programa Para de palhaçada Oito horas da noite Quarta-feira inédito aqui Que a gente não tem reprise não Tem Tem hoje à noite Uma reprise onze e meia Oito da manhã Duas da tarde Daí oito da noite Eu tô de volta aqui Tá? Espero você Até amanhã Tchau É isso aí Web Grupo Balá de VIP Alô presença Tamo junto Já te falei Não tem ninguém aqui Eu tô sozinho Ligo e mato O meu desejo Te adicionei Não precisa nem ouvir Liga, ganho, mostro Cada tempos não vejo Para ficar à vontade Se esparramar pela cama Mentira ou é verdade Que você tá sem pijama Só tô te vendo Com a luz do PC Ligado o quarto Que eu vou enlouquecer Cê sabe o que eu gosto Obedece quando eu digo Te olhando Anda logo Faz me perder o juízo Essa carinha de santinha Não me engana Eu sei que você Tá ligada na minha fama Então vamos brincar Você tem que fazer Tudo que eu falar Agora quero ver Você dançando Balançando o seu corpo Solta o cabelo Que eu vou ficar mais louco Então vamos brincar Você tem que fazer Tudo que eu falar Agora quero ver Relaxa, vem comigo E deixa acontecer Mostra pra mim Que eu mostro pra você É isso aí Web Pagode VIP Já te falei Não tem ninguém aqui Eu tô sozinho Ninguém mata o meu desejo Tradicionei Não precisa nem pedir Liga a cor e mostro Pra tempos não vejo Para ficar à vontade Esparrama pela cama Mentira ou é verdade Que você tá sem pijama Só tô te vendo Com a luz do PC Ligado o quarto Que eu vou enlouquecer Você sabe o que eu gosto Obedece quando eu digo Te olhando anda logo Faz nem perder o juízo Essa carinha de santinha Não me engana Eu sei que você tá ligada Na minha fama Você tem que fazer Tudo que eu falar Agora quero ver Você dançando Balançando o seu corpo Solta o cabelo Que eu vou ficar mais louco Então vamos brincar Você tem que fazer Tudo que eu falar Agora quero ver Relaxa, vem comigo E deixa acontecer Mostra pra mim Que eu mostro pra você Então vamos brincar Você tem que fazer Tudo que eu falar Agora quero ver Você dançando Balançando o seu corpo Solta o cabelo Então vamos brincar Você tem que fazer Tudo que eu falar Agora quero ver Relaxa, vem comigo E deixa acontecer Mostra pra mim Que eu mostro pra você Web Pagode VIP Acesso geral Já te falei Não tem ninguém aqui Eu tô sozinho Liga e mata o meu desejo Nela Nela